Se você é Santista, você escolheu não ter um dia de paz. Espero que isso esteja claro na sua cabeça. Bom dia, eu sou Felipe Noronha, este é o ouvinte Santos, para a gente comentar do que você já sabe. Então, não teve pressa em fazer esse vídeo sem desespero. Você já sabe e já está desesperado por conta própria. O Santos foi punido mais uma vez pela FIFA e agora temos mais três janelas de proibição. Não podemos contratar ninguém por mais três janelas. Proibido registrar contratos, proibido registrar jogadores. O Santos está punido mais uma vez. Preciso abrir citando que a gente fala Santos porque é instituição. Mas claro, a culpa é de quem está lá, não de quem faz o Santos ser o Santos. Somos nós, somos jogadores, enfim. Somos jogadores não, né? São jogadores. Eu não sou jogador, infelizmente. Mas a culpa é da diretoria. A culpa é do presidente. A culpa é do comitê. A culpa é do conselho. A culpa não é dos torcedores. A culpa não é nossa. A culpa não é da história do Santos. A culpa é exclusivamente de José Carlos Pérez e de quem tem a obrigação de, entre aspas, ajudá-lo e não o faz. A culpa é deles. O nome manchado é o do Santos. Mas a culpa é deles. E a gente que tem essa força de expor a verdade que a culpa é de José Carlos Pérez e seus asseclas, precisa bater nessa tecla insistentemente. Por quê? Tanto no caso do Hamburgo, como nos outros casos, parece que o Santos tem o nome queimado. E é isso que acontece. Mas a gente precisa lembrar o tempo inteiro que o nome a ser queimado é José Carlos Pérez e de todos os irresponsáveis que estão presentes na diretoria nesse momento. Pois bem, Globo Esporte.com deu em primeira mão ontem a notícia. Foi por volta de... Estou abrindo a notícia aqui. 9 e 8 da noite, Santos é novamente punido pela FIFA e pode ficar até 3 janelas sem contratar. Esse não é o caso do Hamburgo. A partir desse momento, o Santos deve o Hamburgo e deve o Ashpato, deve outras coisas também. Mas nesses dois casos, não adianta pagar um só. Quando a gente fala, se pagar o Hamburgo, pode contratar jogadores, acabou isso. Agora tem que pagar o Hamburgo e o Ashpato. São duas dívidas que a FIFA já entendeu como... Ó amigo, não dá mais. Vocês estão punidos. Ou paga ou não contrata. A partir de agora, o Santos precisa pagar as duas. Não adianta mais pagar o Hamburgo e poder contratar. Sei lá, registrar o Laércio, o Elias, esses caras estão aí treinando. Coitado do Laércio, hein? Encerrou o contrato com caixas para vir para um time que não pode contratar. Ótima escolha. Mas enfim, tem que pagar as duas. As duas. Certo? Beleza. Caso do Ashpato, vamos lá. Leia no GloboSport.com todos os créditos ao André Hernan e ao Bruno Gilfrido. O Santos foi novamente punido pela FIFA e não poderá registrar novos jogadores nas próximas três janelas de transferências. Os valores agora, por causa da dívida de 3,4 milhões de dólares. Ou seja, com a cotação de ontem, 18 milhões de reais. 18 milhões de reais para o Ashpato, 30 milhões para o Hamburgo. São as dívidas que causam as punições na FIFA. O Santos então deve 48 milhões de reais. O Santos precisa tirar 48 milhões de reais, sabe Deus de onde, para parar de ser punido e poder voltar a contratar. Eu já disse. Claro que ficar de venda é horroroso e as punições vão se acumulando. Mas enquanto esse time não puder contratar, para mim está ótimo. Não tem que contratar ninguém mesmo. Ah, lembrando, a partir de outubro, ou seja, hoje 17, 14 dias, não, 13 dias, setembro é mês 30. Pérez não pode contratar por conta própria. Como tem eleição em dezembro, nesses meses finais, a partir de outubro, o Conselho Deliberativo tem que aprovar toda e qualquer contratação. Então, mesmo que o Santos pague os 48 milhões, sei lá, hoje, o Pérez não pode contratar a partir de outubro por conta própria. Ou seja, se ficar devendo por mais 13 dias, o Conselho vai poder cortar as asinhas do Pérez. Digo mais, é um ótimo plano. Desde que o Conselho seja oposição, a maioria é. Então, eu espero que, se o Santos se acertar até outubro, cortem as asinhas. Viu, Conselho? Cortem as asinhas do Pérez. Pois bem, reitero, o Globo Esporte cita isso aqui. O Santos, para deixar de ser punido, precisa pagar as duas equipes. As duas. Não adianta mais pagar só o Hamburgo, só o Aspato. Ou paga as duas, ou segue punido. Beleza. Você pode me perguntar. Mas, Manoel, vai acumulando? Em algum momento vai ser tipo o Cruzeiro, a gente vai perder pontos? É um sistema muito confuso da FIFA. Eu posso, a partir desse momento, nesse tópico, falar alguma coisa errada. Mas, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, nenhuma das notícias está cravando isso. Mas, pesquisando o regulamento, a questão dos pontos ainda é só no ponto do Hamburgo. Porque é tipo, cada uma é uma punição. Cada uma é uma situação separada. Então, a do Aspato acabou de virar proibição de contratação. A do Hamburgo já é isso. Então, ela vai acumulando. E, quanto mais demorar, pode chegar um dia a ser, segundo a FIFA, perda de pontos. Como depois pode ser rebaixamento automático. Entendeu? Então, a perda de pontos, a gente está mais próximo da do Hamburgo. A do Aspato, a gente entrou agora na situação de punição, de contratação. Ótima, ano. Várias rimas com ano aqui. Mas, é isso. Pelo que eu entendi, se eu estiver errado, eu peço mil desculpas. Nesse caso, eu recomendo pesquisar mesmo. É uma situação muito confusa. A FIFA vai punindo quando dá na telha. Tá, acho que eu abordei tudo. Tirando o que o Santos falou. Já chego nisso. Estou até confirmando aqui, para ver se não esqueci nada. Acho que é isso. Beleza. Então, tá bom. Aí, a Gazeta Esportiva, Lucas Muzete, todos os créditos, foi procurar o Pérez. O Pérez respondeu o seguinte. Apareceu a Margarida de novo. Fomos executados pelo Aspato, mas a punição só sai 45 dias depois. Qualquer punição só vale enquanto não pagarmos. Uau, que gênio. Ou seja, pagamento feito a punição só. Uau, gênio. Estamos trabalhando para pagar. E aí, é que eu quero chegar a um ponto muito importante. Sempre que dão voz, entre muitas aças, o presidente do Santos, e para certos, não todos, certos membros do conselho gestor, do comitê de gestão, né? Então, o conselho deliberativo e o comitê de gestão. Não sei como for o conselho e o comitê. Do comitê de gestão, não todos, não todos. Alguns gostam muito, fala, fala muito. Aparece com outros presidentes, viaja por aí. Pagar o Hamburgo não paga. Mas fica dando entrevista que já está perto de pagar, está perto de pagar, está perto de pagar. Aí tem sempre os chatos, eu e outros, que aparecemos aqui, botamos a cara e falamos. Gente, não acreditem. Gente, não acreditem. Só que aí fica chegando mensagem no Instagram, eu que tenho que ser educado e responder, olha. Mais um que foi enganado. Porque o pessoal acredita no que esses diretores falam. Eles estão mentindo. O Santos não está perto de pagar. Inclusive, trouxe no vídeo de ontem a notícia na mesma gazeta, afirmando que o Hamburgo nem ouve a voz do Santos. Ninguém entra em contato com o Hamburgo. Não tem nem e-mail, nem no zap mandaram. Então, não adianta falar que está trabalhando para pagar. Primeiro que eu não sei se você trabalha. Segundo que não tem dinheiro para pagar. Então, é mentira atrás de mentira. Mentira atrás de mentira. Presidente, certos membros do comitê, só mentira. E mentira, e mentira. Para tentar acalmar a torcida. Torcedor, não caia nessa pegadinha. Acredite na gente que faz trabalho sério. Os citados aqui, o Gilfrida, o Muzete, lá no UOL, no Lance. A gente está tentando expor aqui, outros caras do YouTube, claro, a verdade. E não caiam no que esses diretores estão falando. Não, eu vi o X-membro do comitê, falou que estamos perto de pagar essa semana paga. Isso faz oito semanas. Oito semanas depois, a gente não só não pagou, como não pagou o Achipato. E está devendo para mais time. E tem mais, tem mais time devendo aí. Atlético Nacional está na FIFA já. Daqui a pouco sai o resultado. Enfim. Tem a nota oficial do Santos. A nota oficial do Santos é uma vergonha. Sabe que o Santos é muito bom em produzir notas oficiais. De novo, não é culpa de quem escreve. O pessoal da comunicação, o pessoal das redes sociais, eles têm ordens da diretoria. A diretoria é a culpada em todas essas situações. O texto tem que ser aprovado, né? Pelo presidente, entre aspas. Vou ler a nota e comentar rapidamente, porque a nota é muito ruim. O Santos esclarece que a punição imposta pela FIFA, referente a negociações com o Hamburo e o Achipato, será retirada imediatamente após a realização dos pagamentos aos respectivos clubes. Sim, todo mundo sabe disso. Quando é que vai ter esse pagamento? Sabe Deus. A suspensão de três janelas, portanto, impede o Peixe de atuar no mercado somente enquanto existiram essas respectivas pendências. A gente já sabe disso, gente. Gastar um parágrafo à toa. Segundo parágrafo. A pendência junto ao Hamburgo dura desde 2017 e é referente à aquisição do jogador Kleber Reis. Verdade. Esta pendência está sendo tratada desde 2018, devido apesar das multas de juros. Verdade. O Santos ressalta que trabalha para o devido pagamento e espera a solução definitiva. A gente também espera. Ela não vem, né? Por que cita que é 2017? Porque é o Pérez tentando jogar na conta do Modesto Roma. O que não está errado. Foi o Modesto Roma, de fato, que pagou. Só que os dois são na mesma raia. Mesma coisa. Dois horrorosos. Terceiro e último parágrafo. Esse é o Flávio. A pendência junto ao Ashpato, por sua vez, existe desde 2019 em gestão Pérez. Na contratação do Soteuro, claro. E estava em tratativas avançadas de acordo com o executante. O Santos foi surpreendido com a execução no tribunal da FIFA. O clube lamenta e registra que trabalha arduamente em busca das devidas soluções. Deixa eu respirar. Hoje não tem a Melissa aqui do meu lado. É para acalmar, né? Hoje eu posso ficar nervoso. Não posso ficar bravo na frente de criança. Tem uma situação aqui que é complicada. Toda essa nota, três parágrafos jogados fora ao público, para falar. Então, estamos punidos. Quando a gente pagar, a punição acaba. Não dá. Quando vai pagar? Não dá. Da onde vem o dinheiro? Não dá nenhuma solução. O Santos gastou uma nota oficial só para justificar o salário de quem escreveu. Não está assinado? Claro, coitado de quem escreveu. Minhas condolências a você da comunicação que foi obrigada a escrever essa nota horrorosa. Claro, por ordem de cima. A culpa não é sua. Porque essa nota não me diz absolutamente nada. Além de, é, estamos devendo. Vamos pagar quando der. Na verdade, não vai dar. Não vamos pagar. Como eu venho dizendo constantemente aqui, tudo o que o Pérez quer é que as dívidas e todos os problemas sigam para quem entrar em seu lugar em dezembro. Coitado de quem pegar essa bomba. O Santos hoje é uma bomba. Essa é a realidade. Triste. O Santos não tem um dia de paz. Mas eu espero que o meu seja. Eu não estou devendo para ninguém. Minhas contas estão pagas. Tchau. Tchau.